Não pode, ué. Parece que ele saiu doido. Ele manda ainda não, velho. Hã? Ele manda ainda não. Porque não quer, porque o rapaz é o primeiro. Não, 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 não. O caminho é nada, velho. Hã? Não, não, ele não está nem por ali. Vai! Isso dá uma hora. Estamos esperando só isso demais. Ah, é o ar, você é, não? É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.